E segue internado no Hospital Regional de Presidente Prudente o homem de 27 anos que foi baleado ao tentar assaltar uma joalheria no centro da cidade. De acordo com a polícia militar, armado com um revólver, o suspeito e um comparsa de 30 anos chegaram em uma motocicleta e usando capacetes renderam o dono do local e um cliente. Durante a ação, o cliente, que é sargento aposentado da PM, entrou em luta corporal com os criminosos e disparou contra eles. Um dos ladrões foi atingido. A dupla tentou fugir a pé, mas foi detida. O criminoso ferido segue internado sob escolta policial no hospital. E o outro homem foi preso em flagrante e encaminhado a um presídio da região. O cliente teve ferimentos leves e o dono da joalheria nada sofreu.